Existe um limite para as coberturas jornalísticas? O Mídia em Debate desta semana analisa a cobertura de tragédias e de fatos que empatam a sociedade. Na tentativa de se colocar visível, protagonista, a gente mais importante que a notícia, o jornalista acaba por não fazer as perguntas devidas. Com o senso, cuidados, fontes abarizadas e tudo mais que às vezes apressa a fazer a gente ter certeza. Nós nos especializamos pouco e buscamos pouco as fontes realmente especializadas. Mídia em Debate, nesta quarta, oito da noite.